Hoje vou ensinar vocês a fazer jiaozi, mais conhecido como geuza no Brasil. Essa receita é pelo convite da Ibra China e Chinese Pretty Club São Paulo. Começamos com a massa. Uma parte de falhinha com metade de água, é só misturar. Depois, obter uma bora, sova por mais 5 minutos até ficar lisa. Descansa por meia hora e volta a sovar mais 2 minutos. Depois disso, 15 minutos descansa, já está pronto para usar. Carne moída, colher de gengibre, shoyu, pimenta do reino, molho de ostro, sal, sake, óleo de gergelim, vamos à mão. Coloca a cebolinha, alho poró, começa de novo, cenoura. Vamos começar a fazer jiaozi, apertar no meio, começar a chicar, vamos cortar. Cada disco tem 25 gramas. A gente vai virar, apertar, disco, retunda. Agora vamos abrir esse disco com rouro, mais ou menos assim, tamanho de palma. Agora vamos embrulhar. Meia colherzinho, tobra no meio, um terço aqui, aperta a olheirinha, outro lado também. Fio de óleo, panela morno, pouquinho de água e fecha a tampinha. Ele vai criar uma estufa, vai conseguir cozinhar a parte de cima do gyoza e quando a água acaba, o olho de baixo vai crelhar o fundo e vai ficar crocante. Então essa é a jiaozi, mais conhecida como gyoza no Brasil.